a Deus te usar, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, salve a igreja com a graça e a paz do seu, amém irmão? Mas, uma vez estamos aqui para trazer a palavra de Deus, a palavra que Ele colocou no meu coração e eu vou passar para os irmãos também, que cada um possa estar abrindo o entendimento, a mente nessa noite para poder compreender a palavra e viver a palavra, precisamos aprender que a igreja é lugar de ouvir e também lá fora praticar a palavra de Deus, abra sua Bíblia em 1ª Crônicas, capítulo 17 mas eu queria agradecer a presença do meu irmão Jairo, ele corta sempre meu cabelo e ele está nessa noite aqui com a gente, Deus vai fazer, tudo o que você precisa, Deus vai operar, vai fazer, amém? capítulo 17 de Crônicas, nós vamos entender nessa noite e a mensagem de Deus nessa noite é faça apenas o que Deus lhe mandar fazer, não faça nem mais, nem menos, basta fazer o que Deus determinou na sua vida que você vai ver, que você vai ver a glória de Deus ser realizada, amém? então diz aqui no capítulo 17 primeiro versículo, no capítulo 17, Crônicas, 1ª Crônicas, diz assim e quando habitou Davi em sua casa, disse a Natan o profeta, esse que habito em uma casa de cedro e a arca da aliança de Deus, está debaixo de uma tenda e disse Natan a Davi, tudo o que está em teu coração faz, pois Deus está contigo pula para o 11, vamos agora para o 11 e 12, nesse mesmo capítulo, você vai entender porque Davi queria construir o templo de Deus, e aí ele fala aqui Deus a Davi no capítulo 11, no versículo 11 e 12 pois quando cumprires os dias, direis para teus pais, da tua morte levantarei a tua semente, depois de ti, um de teus filhos e confirmarei seu reinado ele construirá para mim uma casa e confirmarei seu trono para sempre pode sentar Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Senhor abre o nosso entendimento, a nossa mente, para que nessa noite, Pai possamos compreender e entender, Pai, viver a tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, toma todo o controle e a direção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo irmãos, temos uma passagem aqui, que é conhecida de todos, que é de Davi e o que me chamou a atenção aqui nessa passagem, é que Davi se propôs a fazer uma coisa que Deus não determinou a ele começa aí mas um homem quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus e ele disse, olha, eu vou levantar uma casa, um templo para Deus porque a arca está na tenda está descoberta e eu preciso construir uma casa para colocar a presença de Deus lá dentro de coração ele se propôs a fazer isso mas Deus levanta o profeta e manda dizer a ele volta lá Natan diz a ele que eu não quero que ele construa templo para mim agora mas porque eu fui entender que Deus queria que Davi não construísse naquele momento o templo primeiro que há tempo para todas as coisas Davi foi levantado para uma outra coisa Davi foi um homem de guerra rei, dominador destruidor conquistador de reino e Deus não queria que ele colocasse as mãos em pedras para construir templo e eu comecei a refletir essa passagem e vi porque Deus deixou ao filho aqui ele fala deixarei o teu filho para construir o que você tem no seu coração que é a minha casa e nesse mesmo tempo Salomão vem e Salomão sim porque e eu comecei a entender que há diferentes pessoas né características perfil diferente para fazer determinadas coisas de Deus porque tem muitas pessoas que começam ah foi Deus que mandou e começa a avançar abre empresa abre as coisas faz uma faculdade não é mais para para volta vai fazer outra e não busca Deus qual é o projeto de Deus na vida dele qual é o projeto de Deus na sua vida o que Deus quer se Deus perguntar para você filho o que é que eu quero na sua vida hoje que você faça para mim Deus disse a Davi que não era para ele fazer o templo ora o homem segundo o coração a proteção de Deus o homem que tinha o carinho a proteção de Deus mas Deus não queria que ele levantasse mexesse em pedras e ele fala que olha Senhor quando habitou Deus em sua casa disse Natan disse Davi ao profeta Natan eis que habita em uma casa de cedro Davi estava em uma casa de cedro madeira valiosa muito valiosa no tempo ele percebia que ele estava sobre um luxo sobre a grandeza no palácio e ele precisava construir porque a arca da aliança estava sem proteção mas uma coisa irmãos a gente precisa entender de Deus Deus não vai lhe dar nada que você não consiga fazer Deus não vai cobrar nada de você o que ele não pediu para fazer Deus não vai lhe cobrar o que ele não lhe pediu para fazer Deus não vai mandar fazer você você fazer algo que você não consiga fazer tudo ele vai fazer certo tudo ele vai fazer organizado na sua vida e tem muita gente que não sabe o destino muita gente não sabe nem da onde veio nem aonde está nem para onde vai sem rumo e sem direção fica na vida perdido começa a fazer as coisas pela emoção pelo sentimento próprio da carne e aí começa foi Deus que mandou eu vou fazer isso eu vou abrir aquilo eu vou colocar isso eu vou fazer isso eu vou me dispor isso eu vou investir nisso eu vou colocar isso eu vou fazer e muitas vezes nos deparamos com pessoas que estão estacionadas na vida não consegue progredir não consegue crescer porque está fazendo coisas que Deus não mandou fazer Davi tinha tudo para construir o templo de Deus riqueza força e dedicação para fazer isso e Deus nos mostra aqui que não precisa de força a gente vai ver prosseguindo aqui para fazer o templo dele e Salomão entra na história filho de Davi e logo no início Salomão pede a Deus que ficou no lugar de Davi Salomão pede a Deus que Deus dê sabedoria e conhecimento para poder guiar o povo reinar o povo aí Deus fala assim olha só porque me pediu isso não me pediu coisas materiais eu vou acrescentar Salomão riquezas na sua vida era Deus preparando Salomão para a construção do templo na hora certa no momento certo nós temos um exemplo na Bíblia de um copeiro que reconstruiu as muralhas de Jerusalém Neemias porque Deus faz do jeito dele na hora dele com quem ele quer ele faz as coisas acontecer não precisa um homem antecipar o que Deus tem para ele na frente Davi poderia muito bem antecipar e ser desobediente com Deus ele poderia dizer olha Senhor mas eu tenho tudo aqui agora para construir a tua casa e eu vou fazer mas Davi nos traz o exemplo de obediência de esperar o tempo certo será que estamos esperando o tempo certo será que sabemos o projeto de Deus em nossas vidas será que você que quer ser médico é o projeto de Deus será que você que quer ser empresário é projeto de Deus porque é muito fácil a gente querer a nossa vontade mas a lição ela traz que o tempo é de Deus e Davi por obediência não ultrapassou o desejo do coração dele mesmo ouvindo uma palavra do profeta e precisamos estar alerta quando Natan fala assim no capítulo primeiro ainda ele fala e no dois ele fala e Natan disse a Davi tudo que está em teu coração faz pois Deus está contigo irmãos temos ouvido muita gente assim faz porque você é crente faz porque Deus está com você mas como é que está no seu coração como é que está o seu relacionamento com Deus como é que você tem conversado com Deus como é que Deus tem te orientado no seu dia a dia para que os projetos de Deus na sua vida venham ser conquistados e alcançados será que um homem como diz aqui o profeta tudo que está no teu coração faz pois Deus está contigo mas Davi não preferiu não ouvir o profeta aqui ele esperou em Deus porque Deus diz a seguir Deus diz assim no 12 e no 11 Davi depois que você morrer Davi aí sim levantarei a tua semente um filho um de teus filhos esse sim construirá para mim uma casa um templo e Davi não avançou mais e Salomão começa a reinar e começa o projeto de Deus que Davi achou que era dele mas o projeto estava com Salomão para construir e temos visto pessoas rodando rodando batendo a cabeça buscando coisas que Deus não determinou e no início eu disse olha a mensagem é faça apenas o que Deus lhe mandar nem mais nem menos que você vai ver a glória de Deus ser realizada ah mas o que Deus mandou fazer é muito pouco aguarde porque você não tem visão para ver ainda se vai ser grande ou pequeno e as pessoas por ansiedade muita gente tem se destruído parado o projeto de Deus na vida porque pela ansiedade ah mas eu ando correto eu ando perfeito o que Deus fala comigo e daqui para frente eu vou avançar eu vou fazer Davi estava assim mas Deus chama e diz Davi a construção de templo meter a mão nas pedras organizar a construção não pertence a você você continua sendo um homem segundo o meu coração coração de Deus mas é um homem de conquista de vitórias de guerra e de luta então eu tenho que identificar eu comecei a refletir essa mensagem eu comecei a gente tem que identificar qual é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida Neemias um copeiro que servia a Deus recebe o chamado de Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém não tem nada a ver irmãos um copeiro reconstruir se eu chamasse um cozinheiro hoje para fazer uma igreja ele dizia não tem alguma coisa estranha tem um cozinheiro não tem um pedreiro tem um cozinheiro um copeiro construindo construindo uma casa construindo um prédio não vai dar certo a primeira coisa que vem é isso não vai dar certo mas Deus é assim porque o que ele determina é realizado é concretizado porque ele está na frente do projeto se você se deixar levar deixar Deus entrar e ficar na frente do seu projeto você vai ver o seu projeto fluir o seu projeto caminhar andar acelerar mas com Deus porque para Deus irmãos há tempo para todas as coisas e essa ultimamente tem acontecido uma agitação na humanidade uma inquietação no ser humano que o ser humano nem para mais para sentar e se vacilar não para nem mais para almoçar nem mais para dormir uma inquietação mas quando você está com Deus enquanto você deita e dorme a palavra diz que ele trabalha para você enquanto você descansa Deus realiza os projetos também para você ele vai levantar pessoas porque a gente entende que uma pessoa só não consegue desenvolver e eu estava analisando na minha casa essa passagem na minha família cada um tem a sua tarefa cada um tem o seu propósito com Deus lá em casa enquanto eu trabalho minha esposa cuida da casa faz comida a casa entre oração eu estou lá trabalhando minha filha está me ajudando meu filho me ajudando então existe um projeto de Deus para cada um eu jamais vou ter condições de estar com a perna no trabalho outra perna em casa braço não vou conseguir desenvolver e o que Deus deixa claro aqui é que diz Davi não se mete nisso agora Davi que eu preciso de você para outras coisas importantes o templo vai aparecer vai ser construído mas não é por você não se preocupa quando a gente vai ler em Eclesiastes aí eu me deparei fui lá e fiquei parado refletindo Eclesiastes 9 e 10 na passagem olha eu sou apaixonado pela palavra viu eu fico flutuando na palavra também se minha esposa eu fico de manhã cedo só na bíblia flutuando quando eu vou sair para trabalhar só na correria porque é é o alimento o corpo precisa de alimento sólido a alma o espírito precisa de palavra Deus ele diz assim olha Eclesiastes 9 capítulo 10 tudo quando vier vier na tua mão para fazer fazem conforme as tuas forças será que você está tendo força mesmo aí eu comecei a refletir ah não mas Deus me chamou para aquilo Deus tem um propósito para isso será que você está tendo força para realizar os projetos aí eu fui lá refletir lá e disse meu Deus o médico não opera só existe um conjunto dentro de uma sala de cirurgia que ele não vai conseguir sozinho fazer tudo de vez ele não vai conseguir aplicar na CZ não vai conseguir rasgar pegar os instrumentos voltar tirar meter costurar fazer tudo sozinho e ele sabe disso quando ele é convocado para uma cirurgia ele chama a equipe dele porque o projeto é complexo é difícil eu me deparo com pessoas aí fora que vira e mexe eu trabalhei há 25 anos saí da empresa ah mas eu botei não deu certo hoje eu não consigo tive que fechar tive que isolar mas você não você não foi persistente você não foi insistente nas coisas que você colocou os pés e as mãos porque a palavra de Deus diz que tudo que você se você tiver com ele tudo que você colocar os pés e colocar as tuas mãos próximo será ah mas eu comecei a fazer faculdade de administração não deu fui fazer de medicina não quis fui fazer de administração não quis fui fazer de fitoterapia não quis e está já chegando há 50, 60 anos rodando, rodando, rodando e não para para entender o projeto de Deus na vida dele e se a gente parar e perguntar qual é o projeto de Deus na sua vida nessa noite o que Deus quer com você para o seu crescimento sentar no banco ouvir a palavra dizer que é crente vai para casa fecha a bíblia aparece aqui na terça na quinta ouve abre a bíblia fecha de novo irmãos é muita gente perdida porque está fazendo coisas que Deus não mandou não consegue se desenvolver não consegue crescer e tem uns que botam até a culpa em Deus Deus é culpado pelo fracasso aí mesmo a gente tem que parar para refletir como estamos andando com Deus amanhã é segunda-feira o que é que você vai fazer segunda-feira qual é o projeto seu daqui a dois anos um ano cinco anos o que você pretende ser o que você com Deus na sua vida tem uns que se perguntasse não estou aqui bem aguardando o dia da morte chegar mas está bem aguardando não tem interesse de se desenvolver irmão quando ele fala tudo que vier para fazer tudo que Deus determinar para fazer tem um sentido que se chama assim faça com a sua própria força com toda a sua força mas tem coisas que Deus está dando a pessoa para fazer ainda tem isso tem pessoas que está acomodado com preguiça cansado e não consegue fazer o que Deus está até ele sabe o que Deus tem na vida projeto Deus tem isso e isso e isso na minha vida uns não sabem mas outros sabem tem isso e isso e isso mas não consigo desenvolver mas por que você não consegue desenvolver porque quem lhe deu projeto é Deus se Deus deu Deus garante para para refletir nessa noite que a palavra de Deus é assim ela penetra ela corta abre e aí vai despertando a gente sabe vai fazendo a gente refletir um pouco qual é o propósito de Deus na minha vida e quando o propósito eu identificar esse propósito na minha vida o como eu devo fazer a mensagem diz não faça nem mais nem menos faça apenas o que Deus lhe determinou aí você vai conseguir ainda ainda tem outra outros que ainda questiona porque Deus prometeu disse que a promessa os projetos e não foram realizados ainda aí a gente vai de novo em Eclesiastes no capítulo 3 a gente vai de novo em Eclesiastes no capítulo 3 e vai entender que Deus vai dar Deus vai orientar mas o tempo é dele e você precisa saber esperar confiar tenha certeza que foi Deus que mandou que vai tudo dar certo ele diz assim em Eclesiastes 3 tudo tem o seu tempo próprio há momento adequado para todo o propósito debaixo dos céus há tempo de nascer há tempo de morrer há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou há tempo há tempo de matar há tempo de curar há tempo de destruir tempo de edificar tempo de chorar tempo de rir tempo de prantear tempo de dançar tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar tempo de procurar tempo de perder tempo de guardar tempo de desperdiçar tempo de rasgar e tempo de cozer tempo de estar em silêncio e tempo de falar pra tudo tem um tempo aí vem a ansiedade o desejo da carne tem que ser pra ontem tem que ser pra ontem e a gente trabalha com cliente com público, não, tem que ser pra ontem acaba de fazer da entrada na documentação malmente chega em casa já tá ligando, e aí já tá liberado, tá tudo certinho poxa, coisa é rápida porque o ser humano o processo é o seguinte, o ser humano ele tem a habilidade rápida de cobrar ele tem a habilidade de cobrar, incrível cobrar com o ser humano mas se você der e dizer até aqui ó prepara organiza e faz aí se atrapalha todo porque é muito mais fácil cobrar do que fazer e com a palavra diz que há tempo para tudo debaixo dos céus aonde nós estamos aqui há tempo para tudo talvez a minha filha fala meu pai eu só tenho muita paciência eu não consigo entender porque as pessoas chamam irmãos você se tranquiliza com Deus espere em Deus que tudo 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 vai ser concretizado Davi poderia ter se precipitado ali na construção do tempo Davi poderia ter tomado atitude de rei quem é rei tem autoridade poder dinheiro força riqueza será que se der isso tudo as pessoas será que vai conseguir segurar ou vão passar por cima da posição de Deus e fazer quando Deus chama Davi diz olha faz o seu trabalho continua fazendo a sua a sua parte lá o que eu te levantei pra ser rei pra conquistar guerrear tem pessoa que se mete na vida dos outros e quer tomar frente quer resolver quer fazer sem compreender sem entender sem nada aí tem hora que a gente para pra ficar assim meu Deus só parando esperando pra ver aí a gente vai lá e volta Deus Deus não vai lhe dar nada Deus não vai lhe dar nada porque o mundo pode lhe dar mas se você estiver com Deus Deus vai lhe dar as coisas certas não vai pesar não vai ser sofrimento não vai ter dor eu tomei a decisão há cinco anos atrás na hora foi dor sofrimento na hora tomar decisão mas eu sabia quem estava comigo muitas vezes a gente olha pra família e olha assim bate aquele desespero mas senhor eu vou tomar eu nunca tomei decisão sem Deus mandar eu nunca fiz carta de empresa saindo estou saindo a partir da data tal estava me desligando sem Deus mandar e quando eu olhava pra trás seis meses depois sete meses olha aconteceu isso e isso a empresa foi vendida o banco fechou foi vendida foi isso e aquilo mudou tudo eu olhava pra trás sair na hora certa no momento certo você tem que saber entrar e sair no momento certo não precisa agonia não precisa nada Davi ele sossegou e esperou Salomão veio com sabedoria conhecimento estratégia e planejamento e a gente começa a entender porque Salomão foi direcionado por Deus pra construir o templo dele e a gente vai ver os detalhes da construção do templo por Salomão cada detalhe de construção cada ponto cada aspecto que ele levantou pra construir o templo será que Davi ia ter aquela paciência aquela sabedoria dele pra poder fazer cada passo aí depois você vai ver em segunda crônicas logo no início em casa como foi construído a riqueza de Salomão os preparativos para a construção do templo aí vem a construção do preparativo depois da construção do templo aí vem as colunas que foram levantadas acessórios do templo a gente vai flutuando e vai vendo sabe é a oração a conclusão Salomão dedicada ao templo a oração a dedicação de Salomão ao templo a edificação do templo e Deus faz promessas a Salomão e a gente começa a entender irmãos cada um tem a sua natureza cada uma cada um ser humano Deus criou de seu jeito minha esposa dorme comigo anda comigo vive com mas não é a mesma coisa são naturezas diferentes eu preciso entender a natureza do meu filho da minha filha dela sabe então quando a gente vê a a estrutura o detalhe sabe o acabamento do templo de Deus feito por Salomão aí eu fui compreender que Davi provavelmente não iria ter tanta paciência para fazer isso quem sabe Davi um homem de guerra levanta tudo traz tudo aí de vez traz pedra traz isso e constrói de vez rápido e Salomão foi aos detalhes acessórios colunas cada lugar cada coisa do templo Salomão foi tendo cuidado para levantar e a gente entende porque Davi não Deus não colocou Davi para fazer isso essa obra a cada um Deus tem um chamado a cada um Deus tem um propósito você precisa irmão identificar propósito de Deus na sua vida o que Deus quer com você realmente o que Deus deseja que você consiga realizar e fazer e você vai fazer sobre a orientação dele Salomão foi orientado por Deus pela sabedoria o homem sábio o homem com inteligência e ele não se precipitou e ele entendeu que a obra que ele estava fazendo era uma obra que foi levantada no coração de Davi Davi levantou para fazer aquela obra o pai dele mas ele foi que Deus determinou para fazer para meter mão na massa levantar em segunda crônicas capítulo 7 Deus faz a promessa a Salomão e diz assim e acabou Salomão a casa de Deus 7 e 11 e a casa do rei e tudo que veio sobre o coração de Salomão para fazer a casa de Deus em sua casa ele o fez tudo que veio no coração de Salomão para fazer a casa de Deus ele o fez e foi concluída com sucesso você está tendo sucesso aonde você está colocando a sua mão um projeto que Deus tem para você você está conseguindo entender se levantar ah mas minha vida é assim eu sou a pessoa que eu começo não termino eu sou para busca entendimento de Deus sabedoria conversa com Deus Senhor o que tu queres que eu faça qual o projeto seu na minha vida pai e ele vai orientar você ele vai desenvolver ajudar você a desenvolver esse projeto na sua vida porque decisões mal tomadas irmãos gera consequências lá na frente eu não posso tomar decisões precipitadas que foi Deus foi Deus foi Deus foi Deus não foi Deus porque vai me causar problemas sérios lá na frente eu sempre gosto de refletir pensar e as consequências o que eu vou fazer agora e as consequências aí você vai parar Deus vai orientar e você vai fazer as coisas corretas porque Deus não vai lhe dar nada que você não consiga suportar Deus vai lhe dar a medida certa para você carregar fazer seu projeto a medida certinha eu observei que Salomão não se desgastou para fazer o templo de Deus quem sabe Davi ia se desgastar muito que era um homem de guerra quem sabe você esteja lutando por uma coisa que não é Deus não está na frente das coisas e você está lutando quem sabe você está no seu coração como Davi estava o coração cheio da vontade de fazer não porque isso aqui foi Deus é Deus eu vou fazer e não consegue andar para se não está conseguindo desenvolver tem algo de errado é preciso refletir é preciso parar ou quem sabe refazer novamente para poder continuar e a palavra de Deus ela é perfeita tudo que Deus colocar na mão da gente é bom perfeito e agradável não tem você vai deitar Deus vai estar operando trabalhando você vai se levantar e vai ver o trabalho de Deus realizou na sua vida enquanto você dormia que o projeto é dele ele que é o dono apesar de a gente achar que estamos fazendo mas não é nosso o projeto é dele ele é o dono a minha vida pertence a ele a sua vida pertence a ele eu sou um projeto de Deus você é um projeto de Deus afinal de contas você chegou aqui porque você está aqui nesse momento você está com ele ouvindo a palavra dele porque você é um projeto de Deus ele projetou você para que você estivesse com ele na palavra no louvor ouvindo entendendo a palavra dele aí a palavra dele vai começar a entrar em você vai começar a cortar você esmiuçar rasgar para que você possa entender que ele é o dono da sua vida ele é o dono da minha vida Davi poderia muito bem ter levantado com a força dele mas ele esteve não é pela força isso aqui não é pela força aquilo ali é pela força eu tenho que entender o que é pela força o que é pela oração o que é pela mão de Deus o que é pela palavra tudo que você está fazendo na sua vida você está entregando a Deus você tem conversado com ele você tem pedido a ele sabedoria inteligência força saúde para desenvolver o projeto que ele tem na minha vida e na sua vida é necessário isso irmãos eu não posso ficar só sentado e pedindo a Deus que Deus ajuda Senhor coloca Senhor muda minha vida Senhor aí Deus está dizendo olha eu já tenho um projeto desenhado pronto está pronto o projeto para a sua vida mas é necessário que a gente leu aqui que você faça com toda a força e com todo o amor quando você começa a fazer as coisas com todo o amor com toda a força a tendência é gerar resultados positivos ah meu irmão mas eu não estou no meu trabalho o trabalho é pequeno é pouco Deus está no negócio ele vai crescer você tem que confiar e acreditar só que o ser humano ele quer uma coisa já começando grande ele quer as coisas já começando já sabe dominando tendo tudo e se você estudar aqui o Crônicas 2 como Salomão fez o templo passo a passo construir na casa de Deus você vai entender que na sua vida Deus quer que você cresça mas cresça com estabilidade com confiança com firmeza esse negócio de crescer toda hora sabe você tem que dizer Senhor está nas tuas mãos eu estou fazendo aqui Senhor mas eu tenho a certeza que o Senhor está dentro desse negócio aqui operando aí você vai olhar vai ver Senhor Deus derramando a glória de Deus eu estava falando com a pastora Tânia o problema é que as pessoas querem receber a glória de Deus querem receber as coisas de Deus mas o problema é você pode até ter dentro de você mas você precisa viver o viver que é diferente o que acontece quando eu tenho isso aqui fechado na minha casa na minha vida isso é a palavra de Deus é Ele é o alimento para minha alma corpo espírito meu dia a dia isso está fechado está largado de lado eu estou dizendo Deus eu estou muito ocupado agora com outras coisas eu estou fechando o Senhor aqui agora colocando no canto tem uns que colocam até no canto guardado lá e insola lá aí na hora que chega do trabalho que vem para a igreja aí pega aí não abre não deixa para abrir aqui aí nós servimos um Deus que Ele tem todo o conhecimento todo o poder está presente em todos os locais Ele viu quando você fechou a Bíblia e quando você abriu Ele viu quando você sentou se abaixou para orar quando você se levantou Ele viu quando você clamou por Ele Ele viu quando você ouviu um louvor e começou a louvar agradecer a Ele pelo dia pela noite pela família pelos negócios pelas finanças pela saúde pelo casamento Deus Deus é completo Deus não pode operar só em uma área tem pessoas correndo e buscando só uma área correndo desesperado em uma área não adianta então que nessa noite a gente possa sair daqui entendendo qual o projeto o que Deus quer na minha vida e o que Deus quer na minha vida eu vou fazer na medida em que Ele mandou não vou fazer nem mais nem menos Deus não precisa de sacrifício inútil Deus não precisa que eu saia daqui ande ajoelhado vá no CA1 e volte e que eu passe a noite toda e que eu sabe o joelho todo ferido e eu tem coisas que Deus diz que é sacrifício tolo e nós precisamos buscar o sacrifício inteligente para poder despertar a Deus chamar a atenção dEle buscar Ele para dentro da gente e Ele está caminhando com a gente todo dia toda hora aí você vai olhar para um lado para o outro você vai ver a presença do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida em todos os momentos da sua vida você não vai ter medo não vai ter ansiedade não vai ter preocupação nada porque o Consolador está dentro de você aí você vai ter a firmeza segurança de realizar os seus projetos Deus direcionando e você com sua força concretizando e fazendo amém então para concluir lá em a gente fechar ele diz assim em Romanos 12 em Romanos 12 capítulo 2 ele fala assim ó e não vos conformeis com este mundo tem muita gente acomodado conformado com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente sabedoria entendimento para que comproveis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus amém que você possa compreender qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus para você porque ele está disponível para fazer o melhor para você e para mim basta você se levantar apenas se levantar e dizer assim Senhor eu estou eis-me aqui Senhor faz a tua vontade na minha vida ele vai te ajudar vai tirar você da escuridão vai tirar você dos erros dos pecados das falhas porque o inimigo ele luta vai lutar e continuar lutando contra a carne ele vai propor para você coisas do mundo e Deus diz olha não conformeis com este mundo irmão a gente está aqui pregando se colocar o pé aí fora o inimigo vem e se você não tiver revestido não tiver preparado uma palavra você vai estar ouvindo aqui agora daqui a 5 minutos 10 minutos foi tudo embora porque ele veio para matar roubar e destruir tudo que você tenta conseguir ele vai tentar também tirar você e Salomão não Salomão ele segurou ele tudo que Deus deu a ele sabedoria ele segurou e concluiu o projeto dele que você possa concluir todo o projeto de Deus na sua vida em nome de Jesus porque a intenção de Deus é que todos consigam concluir o projeto que ele tem na vida Deus não quer ver um desenvolvendo e o outro não se desenvolvendo isso não faz parte do projeto de Deus Deus quer que todos todos consigam se desenvolver agora isso cabe a mim e cabe a você então nessa noite se você ainda tem dúvida do que Deus tem na sua vida o que Deus quer com você qual é o projeto o que ele vai fazer com você eu não sei eu não consigo entender o que Deus quer na minha vida eu boto o pé na igreja saio eu não consigo desenvolver na minha área profissional eu não consigo desenvolver na minha família eu não consigo crescer na minha área financeira aí você vai ficar de pé nessa noite pode ficar de pé você que vem aqui na frente a igreja também pode ficar de pé porque tem pessoas que não conseguem sabe pelo pelo a natureza sabe do inimigo não consegue desbloquear a mente eu convidar a pastora a pastora Tânia a pastora Neia vamos fazer uma oração aqui uma oração de desbloqueio de mente para que a mente seja porque irmãos é muita gente com a mente bloqueada ouve 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 mas o inimigo é isso o inimigo vai lutar sempre vai lutar para que vocês não consigam entender a palavra e viver a palavra dele vai sair da igreja vai chegar em casa aborrecida o inimigo vai mexer com sua estrutura mas você precisa ser forte e esse ser forte você tem que estar na palavra na oração com ele vou pedir para a pastora em nome de Jesus eu costumo dizer que o sonho de construir a casa de Deus foi de Davi não foi do Senhor e Deus honrou o sonho de Davi e se eu estou vendo o teu sonho é de construir uma casa para mim mas não é você porque eu vou te poupar você já trabalhou muito para mim então o que é que eu entendo aqui que seus filhos os nossos filhos vão realizar sonho de vocês oh glória oh glória aleluia aquilo que está no seu coração que você tanto sonha Deus está dizendo seus filhos porque o chamado de Deus na nossa vida não termina não para em nós Deus nos chama e diz seus filhos aleluia vão realizar aquilo que vocês não conseguiram aqueles projetos aleluia que tanto você sonhou oh glória seus filhos irão realizar para mim Salomão é a resposta recompensadora de Deus para Davi nós conhecemos que Davi chorou pelo filho do amor dele com Betseba ele chorou e gemeu sete dias mas eu disse Davi todo pecado tem o preço mesmo para você que eu te amo tanto eu vou matar matou o filho o fruto do pecado mas eu vou te recompensar aleluia porque Deus é recompensador ele é recompensador vou lhe trazer um filho aleluia que vai realizar os seus sonhos vou lhe dar outro aleluia que irá lhe substituir do teu trono eu quero profetizar na vida de vocês tanto vocês que estão aqui na frente como vocês que estão aí Deus vai gerar descendência aleluia para realizar sonhos realizar projetos que você não conseguiu fazer oh glória diga para o seu irmão profetize se prepare que aquele sonho que você nutre no teu coração Deus já viu e vai fazer com queira aconteça aleluia e o que eu te digo uma coisa é o filho da impossibilidade da recompensa aleluia Senhor eis aqui Senhor o teu povo que entendeu a mensagem hoje a tua palavra diz que nós não andemos ansiosos por coisa alguma Senhor é porque só anda ansioso quem não confia no Senhor só anda ansioso quem não te conhece mas aquele que deleita em ti e descansa a esses o Senhor 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 eu profetizo o Senhor na vida dos teus filhos na vida das tuas filhas das tuas filhas que coisas poderosas da parte do Senhor irá acontecer oh Espírito Santo tem pessoas aqui Senhor que se sente fragilizado não sabe pra que lado ir anda perdido mas o Senhor trouxe uma palavra pra dizer descansa descansa em mim aleluia porque há tempo para todas as coisas no meu tempo você irá realizar aquilo que eu já preparei para você porque há tempo para todas as coisas descansa confia mergulha mais porque o que arde viverá e não tardará sustenta Senhor o teu povo oh Espírito Santo eu profetizo o Senhor aleluia que as suas mãos estejam sobre eles sobre a casa deles eu repreendo todo devorador todo migrador e profetizo o Senhor mudança de vida mudança de vida na vida dos teus filhos para o teu louvor e para a tua glória em nome de Jesus você pode dar uma salva de palmas aleluia